E aí pessoal, bom dia, bom dia, um abraço pra todo mundo, vou mostrar pra vocês aqui que toda vida a gente fala no Morro do Santa Júlia, no Santa Júlia, no Santa Júlia e nunca mostrei pra vocês a Vila do Santa Júlia, me dá esse nome ao Morro do Santa Júlia, o Morro tá daqui mais ou menos uns 17 quilômetros, e a vila é aqui onde nós vamos passar agora, a Vila Santa Júlia, pertence ao município de Novo Progresso, Santa Júlia lá nas antigas, lá bem nas antigas, bem nas antigas, tinha um carimbo muito forte por aqui, tinha pista de pulso de avião, foi bem bombadão o carimbo aqui no sinal, aí o carimbo foi diminuído, 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 e hoje ficou, restou só a vilazinha aqui, carimbei pouquinho, pelo jeito que tá o céu aí, ó, querendo abrir o azul, não vai ser muito difícil nós passar o chão hoje, não sei se choveu muito essa noite ou não, mas se não choveu muito a noite, vai passar de boa, aqui, pra você se localizar, Santa Júlia fica mais ou menos a 40 quilômetros de novo progresso, o novo progresso tá pra trás, Santa Júlia, aí depois de Santa Júlia vem, aí a gente vai andar 10 quilômetros de asfalto, termina o asfalto, aí começa o chão, aí vai andar 20, 27 quilômetros de novo, vai estar em riozinho, aí anda um pedacinho de asfalto, anda mais 20 quilômetros, aí em Morar de Almeida, Morar de Almeida que também não é município ainda, não é emancipado, pertence a Itaí e Tuba, e aqui é a Vila de Santa Júlia, aí tem esse postinho à esquerda aí abandonado, que não funciona, à esquerda aí tem um restaurante, restaurante Vila Rica, a comida é muito legal, aqui pra direita também tem uns restaurantes, logo ali na frente tem um mercadinho, quando a gente para ali, de vez em quando a gente vai ali pra comprar umas coisinhas pra poder encarar o chão, se tiver que ficar trancado lá, aqui depois daqueles caminhão branco lá, depois daqueles dois Mercedes lá da TransOeste, aí tem um portão aí, onde era antigamente a pista de pouso, aqui em Santa Júlia, foi muito tempo, inclusive um avião, uma carcaça de um avião abandonado aí, Marcel Santa Júlia, aí onde a gente compra, à direita lá onde tá com esse caminhão, aí onde entra nesse portão aí, a esquerda, é onde era a pista de pouso, aí vai na frente, é o posto Tigre, onde a gente abastece, vamos colocar um pouquinho de óleo aí, a lombada aqui de Santa Júlia é só um bruto, pois é, pra quem não conhecia, agora tá conhecendo a vila de Santa Júlia, o nome lá ao morro de Santa Júlia, o morro de Santa Júlia tá mais ou menos agora, daqui uns 15 quilômetros, 10 de asfalto, 5 de terra, daqui 10 quilômetros, terminou, terminou asfalto, com essa, com essa terra, agora a gente vai parar ali no posto Tigre, pra botar o convívio, e olha pra acabar de chegar no biretetuba, se informar como é que tá o chão, e 5 de viagem, se informar como é que tá o chão, a gente vai parar ali no posto Tigre, o pessoal que tá vindo de lá pra cá não tá vindo muito molhado, os caminhão não tão vindo com barro muito molhado, isso é um bom sinal, só que tá vindo pouco, né, aí chegamos no posto, postinho de Santa Júlia, tá aí gente, um videozinho curtinho, só pra mostrar pra vocês mesmo, a vila de Santa Júlia, eu sempre falo do bolo de Santa Júlia, nunca mostrei a vila aí pra vocês, agora você já tá conhecendo como é que é o bolo de Santa Júlia, eu vou usar a guarda lá pra frente, e tô de bala, o postinho aqui é bem pequenininho, pode ter, mas é o que vende o óleo num preço mais, Beleza pessoal? Bom dia pra vocês então, bom dia pra todo mundo, até o próximo vídeo, tudo de bom!